Onde Andei Eu já sabia que seria acontecer Por onde andei, por onde andei Eu tentei me convencer que estava bem Só que não me acertava com ninguém E a cada dia mais voltando pra você Agora eu sei Sei que na verdade vacilei, pisei na bola Mas a gente aprende, a vida é mesmo uma escola Nada doeu mais do que te ver longe de mim E é por esse amor que hoje estou aqui Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solidão no outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Não dê que sou aqui pedindo amor Te dando amor Querei o amar Sei que na verdade vacilei, pisei na bola Mas a gente aprende, pisei na bola Mas a gente aprende, a vida é mesmo uma escola Nada doeu mais do que te ver longe de mim E é por esse amor, me deixe entrar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solidão no outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Não dê que sou aqui pedindo amor Te dando amor, querendo amar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Eu fico aqui pra sempre com você E a solidão no outro lugar Do jeito que você quiser eu vou te amar Não feche a porta desse amor, me deixe entrar Não dê que sou aqui pedindo amor Te dando amor, querendo amar Ah, 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 ah